Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os chafurdões são uma construção típica desta área protegida? Os chafurdões são edifícios que aparecem na zona norte deste parque. Uns dizem que estes edifícios tiveram origem na pré-história. Outros dizem que foram os povos celtas, mas a sua origem continua um enigma. São feitos estelagens de granito ou xisto e só têm uma porta para o exterior. Não têm janelas. Os telhados também são feitos de pedra, formando uma pequena cúpula. E tu, sabias da existência destas construções? Os telhados também são feitos de pedra. Obrigado.